E aí galera, beleza? Dando continuidade agora aqui na importância do treino do ombro para o Men's Physique. Para a categoria Men's Physique, estou aqui com o Thiago Satriani. Podemos dizer que esse cara é um cara assim que começou a introduzir o bodybuilder na vida dele. Ele gostava de treinar, mas nunca se aprofundou a tanto. Ele vai estrear agora na categoria do Men's Physique, agora na X-Connections. Eu estou fazendo um trabalho bem interessante com ele. E eu queria mostrar qual é o treino que eu faço essa característica mais forte, que é a enfatização dos ombros para esse garoto aqui, para estar tendo um destaque maior em cima dos palcos, beleza? Eu espero que vocês entendam as dicas aí para ti. Vamos lá? O que eu vou fazer aqui agora é um pré-aquecimento no Manguito Notatório. Vai fazer um aquecimento nele, toda a parte interna do ombro, fazendo esse trabalho, e esse trabalho aqui, para que você consiga desenvolver uma atividade mais forte posteriormente. Que você deixe o seu ombro preparado, avise a musculatura envolvida, e você vai começar a soltar ela, esmagar, beleza? Foda! Quem é que eu venço? 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 Já vou manter o corpo do rec. Se ele quiser ter um apoio de base, pode ter também. E aí, se você quiser apoiar aqui, isso, deixa o corpo bem reto e chega aqui. Você vai puxar ele aqui, ó. Voltando para frente. Isso, bora, sobe. Lá em cima, bora. Bora lá em cima, bora. Chama. Isso, bando. Sérias entre 12 a 15 repetições. Bora. 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 Agora já é. Boa. Mesmo esquema, deixou o corpo elétrico, e eu ganhei um apoio, ó. Olha o que ele faz. Ele vai continuar aqui, meio que angulado para frente, ó. Bora. 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 15. Preste atenção no que ele faz agora. Com o braço que estava descansando, ele faz a elevação lateral com barra, inclinado. Bora, deixa lá em cima. Bora. Deixa que o braço vai embora. Isso, lá em cima, lá em cima. Bora. 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 Bom que a ideia aqui agora é o seguinte, eu trabalhei toda a parte do acromial do ombro, essa parte redonda, abertora, lateral, meio que deixei ele cheio, vou começar a lapidar ele pelo posterior. Sem descanso? Sem descanso? É, então eu vou tentar trabalhar o máximo que eu consigo. Ah, pega a boneira! Tem articulação só do ombro, pisoando o cotovelo, né? O ombro no trabalho. Vou fazer um dropzinho. Não, aí eu descanso aí. Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou ter um bichinho treinando aqui, aquela porra sempre que puxa. Então a gente vai fazer esse aqui, ó. Só andar aí pro raquinho, ó. Ah, esse dia, aquele eu descansei aqui pra comer. É. Tá tudo bem, então eu vou dar só uns segundos. Um, dois, sete, 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 sete. Bora, o exterior do ombro, ó. Isso, mas é dropado, sério. Eu deixei ele trabalhar, mais velocidade. Isso, bora. Borte, bora. Bora, bora. Boa, 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 boa Vai fazer um desenvolvimento aqui, traz atenção, vai fazendo, trabalha a parte do halteres em cima do ombro, em cima do ombro, chave Isso, põe pra cima do ombro, vamos, desce mais, vamos, bora Isso Ele sempre vai manter O halteres próximo Do ombro Sobe Bora Isso Qual que é a ênfase Qual que é a segurança Desse exercício aqui O apoio de peitoral Faz com que tenha Um isolamento maior Do ombro Quando ele faz Esse movimento aqui Frontal Intrinado Cria meio que Uma amplitude Menor Porém uma dificuldade maior Devido ao peitoral Estabilizado Então você tem Uma enfatização maior Na cabeça cromial Do ombro Onde faz Essa volta Toda do ombro Então essa é a ênfase Desse exercício aqui Mesmo pegando a parte frontal Dele Então galera Esse aí é o nosso treino de ombro Com enfatização Zero Toys Certo E espero que vocês tenham gostado Que vocês utilizem Essas características Que eu passei pra vocês É difícil a gente ter uma união De uma parte teórica Junto a um bom treino Quando eu treinei junto ao Thiago Às vezes fica alguma coisinha faltando Mas espero que vocês tenham entendido Pegado esse macete desse treino E entendam que o padrão Da categoria Meis Fizy Que hoje não existe Exatamente porque tem um tamanho lá fora E um tamanho aqui dentro Mas no meu ponto de vista O cara está assim Mudado Ele está um cara mais disciplina Ele está com comprometimento 100% Ele está 100% na dieta Ele está todos os dias Vivendo isso Ele está tendo Essas características do body Ele está vendo que não é fácil Entendeu Focado total Difícil Ele acabou meio que se afastando De algumas pessoas Que é normal Isso Mas as pessoas acabam entendendo A dificuldade que é Né E Olha Se alguém chegar e me perguntar O padrão do meu Fizy Eu falo Pô Tem padrão Entendeu Tem o que agrada ao juiz Então você tem que se enquadrar Mais ou menos Na ideia do que existe hoje E colocar um corpo harmonioso Aí você vai falar pra mim Pô O cara não ganhou Tudo bem Mas considera o seguinte Por mais que você não seja o primeiro Você fez seu trabalho certo Você se empenhou Você se dedicou E eu tenho certeza Que nas fotos Se você estiver melhor Que o primeiro lugar Aí tem coisa Porque é difícil Às vezes assim Né Julgar por foto Mas às vezes Quem está lá perto Sabe que tem algumas coisas Que acontecem aqui no Brasil Né Mas não só aqui Como lá fora Em nosso esporte Mas tudo bem Espero que vocês tenham gostado Aí é nóis Espero que vocês sigam Nosso canal Fê Franco Pro Se quiser conhecer Meu trabalho mais a fundo É Fê Franco Oficial No Instagram Tem minha página Felipe Franco É só bater um curtir lá E deixar o perfil do Instagram Do Thiago Satriani Pra vocês saberem qual é Pra vocês acompanharem A evolução dele Tudo que ele já fez Pode olhar as fotos antigas Tá Que é muito bom isso aí Thiago Satriani Meu Instagram Thiago Satriani Instagram dele Pra vocês conhecerem o trabalho Tá sendo feito comigo Ele E todo esse 100% De foco nosso junto Pra gente estar apresentando Um bom trabalho No Expo Nutrition Beleza? Então é isso aí galera É nóis Fica grande Opa